BANDA FETICHE BANDA FETICHE BANDA FETICHE Sozinho eu não vou viver sem você Vai ter que voltar Vai ter que voltar BANDA FETICHE Sinto que você não está mais aqui Os teus olhos podem me provar O que será que mudou Que os meus braços não te prendem mais É uma tua sombra que eu quero abraçar Não aceito mais ninguém no teu lugar Nenhum pilar no mundo vai suportar Se do outro lado você não está Sozinho eu não vou viver sem você Vai ter que voltar Sozinho eu não vou viver sem você Vai ter que voltar Vai ter que voltar Sozinho eu não vou viver sem você Vai ter que voltar Vai ter que voltar Sozinho eu não vou viver sem você Vai ter que voltar Vai ter que voltar Vai ter que voltar Sozinho eu não vou viver sem você Sozinho eu não vou viver sem você Vai ter que voltar Sozinho eu não vou viver sem você Então eu vou viver sem você Vai ter que voltar